Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, que estou aqui para juntos meditarmos a Palavra de Deus no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia, onde deixamos nos conduzir pela Palavra de Deus que dá direção, sabor e luz à nossa vida. Nos colocamos diante da presença do Senhor. Invocamos o Seu nome santo e poderoso sobre nós. Pedimos, Senhor, dê a direção para a nossa vida. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eis-nos aqui, Senhor. Somos Teus servos. Queremos viver Tua vontade. Queremos colocar em prática a Tua Palavra. Queremos ser conduzidos pelo Teu amor e pela Tua vontade. Queremos que o Teu Espírito esteja repousando sobre nós para que possamos tomar posse da Palavra. Toma posse da Palavra que o Senhor tem para a nossa vida, para o nosso coração e nos dê a direção de como devemos viver. Que a Tua bênção, Senhor, esteja em nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com a Palavra de Deus diante de nós, nós abrimos a Palavra no livro do Eclesiástico, capítulo 47. Anota aí no seu caderno, anota a passagem do dia de hoje, anota a data do dia de hoje, para que fique aqui no nosso diário espiritual, aquilo que a Palavra de Deus vai realizando todos os dias no nosso coração. Muito bem, aqui no capítulo 47 da Palavra de Deus, nós agora estamos sendo conduzidos por dois homens de Deus. A história seja de Natan e de Davi. E nesse capítulo também nós entramos em Salomão, Roboão e Jeroboão. Claro que os dois centrais para nós é Davi e Salomão. Depois dele, depois, claro, de Samuel, que estudamos no dia, no estudo anterior, depois de Samuel surgiu Natan. Natan foi o profeta nos dias de Davi. Como a gordura que se separa do sacrifício de comunhão, assim também sobressai Davi entre os filhos de Israel. Brincou com eles como se fossem cordeiros e com ursos da mesma forma como se fossem cordeirinhos. Não foi ele que ainda jovem matou o gigante e cancelou do seu povo a desonra? Ao voltar com a mão afunda, ele abateu a arrogância de Golias. Invocou o Senhor o Altíssimo e este deu força ao seu braço direito para acabar com o poderoso guerreiro e exaltar o poder do seu povo. Assim foi que glorificaram por dez mil e o louvaram pelas bênçãos do Senhor, oferecendo-lhe uma coroa gloriosa, pois esmagou os inimigos por toda parte, humilhou os filisteus e os seus adversários, abatendo até hoje o seu poder. Em todas as suas obras dava graças ao Santo e Excelso com palavras de louvor. De todo coração louvava o Senhor, tanto ele amava Deus, seu Criador. Diante do altar, Davi estabeleceu cantores para seu canto compondo suaves melodias. Deu grande esplendor às festas, organizou as solenidades ao longo de todo o ano, fez com que louvassem o santo nome do Senhor. E o santuário ficava repleto de sons desde a aurora. O Senhor perdoou-lhe seus pecados, exaltou para sempre o seu poder, concedeu-lhe aliança real e um trono glorioso em Israel. Que beleza! Desde menino, desde pequeno, Davi amava o Senhor. Eu queria pegar aqui, entre tantos versículos abençoados que tem nesse texto de hoje, eu quero pegar a mensagem que está no versículo 10. De todo o coração, coração mesmo, Davi louvava o Senhor, tanto ele amava Deus, seu Criador. Veja, mas Davi amava tanto a Deus, mas amava tanto, que do seu coração, lá do fundo do seu coração, brotavam grandes louvores a Deus. Basta nós olharmos a quantidade de salmos e louvores que nós temos nas Sagradas Escrituras, grande parte deles composto por Davi. como ele era inteiro diante de Deus, como ele era espontâneo, como ele era sincero, como ele era concreto. Nós olhamos os escritos de Davi, Davi chorava, lamentava, reclamava, amaldiçoava, mas é o homem do louvor, da gratidão, do reconhecimento, do quanto é grande, quão grande é o Senhor, nosso Deus. Por isso, Davi louvava a Deus de todo o coração. Uma alma que ama a Deus, o louva todos os dias. A expressão maior do amor a Deus é o louvor, é a gratidão, é a ação de graças, é o reconhecimento da grandeza de Deus e da minha pequenez. Davi era pequeno, Davi não deixou se envaidecer por nada, nem pelo trono real, nem pelos seus dons, não, ele reconhecia tudo como dom de Deus e é por isso que ele louvava a Deus e é por isso que Deus estava com Davi mesmo diante dos grandes adversários humanamente impossíveis. Como é que Davi ia vencer aquele gigante Golias aquele monte de arrogância. Como é que nós vencemos as arrogâncias humanas? Pela força do louvor, engrandecendo o Senhor e não deixando-se contaminar pela arrogância dos homens. Que a gente humilha a nossa própria arrogância, nossa soberba, nosso orgulho, louvando, engrandecendo, bendizendo, adorando, glorificando aquele que é o nosso Deus. Poderoso, grande, onipotente, sabientíssimo, bondoso, maravilhoso. Esse Deus que nos criou acima de todas as coisas, ele é o Todo-Poderoso. É a ele que nós devemos louvar, bendizer, adorar, glorificar em todo e qualquer momento da nossa vida. Davi hoje está nos convidando, nos mostrando que não há melhor maneira de rebaixarmos o nosso orgulho e exaltarmos a grandeza de Deus do que louvar a Deus em todo instante e momento, mas de coração. Porque a palavra diz que o Senhor, que ele de todo coração louvava a Deus. E o louvor de Davi era a expressão do amor que este rei tinha ao Senhor. O versículo 13 é um princípio para nós. O Senhor perdoou-lhe os seus pecados e exaltou para sempre o seu poder. O poder de Davi era o poder de Deus que estava nele e foi o Senhor que perdoou os seus pecados. Você sabe que tantos pecados Davi teve seja o pecado do adultério e tudo aquilo que Davi fez. Não foi simplesmente o fato de Davi ter pedido perdão. Davi se humilhou na presença de Deus. No primeiro momento se escondeu e escondeu o seu pecado. Mas quando ele caiu em si como ele se humilhou. Davi para nós é exemplo de contradição e arrependimento que todos nós devemos ter pelos nossos pecados para vivermos da misericórdia e do perdão divino. A partir do versículo 14 nos é apresentado a figura de Salomão. Como nos diz o próprio versículo sucedeu a Davi um filho sábio o qual graças a ele viveu em segurança. Salomão reinou em tempo de paz e Deus concedeu-lhe tranquilidade nas fronteiras a fim de que construísse uma casa para o seu nome e estabelecesse um santuário para sempre. Mas aí nós vamos mais adiante para pegarmos lá o final os últimos versículos que nos diz assim versículo 24 Deus porém não renuncia a sua misericórdia e não enfraquece e nem cancela nenhuma de suas palavras por isso não deixará faltar os descendentes de seu eleito na sua linhagem e não extinguirá a linhagem daquele que amou o Senhor. Sabe por quê? porque a partir do versículo 20 começam a aparecer as fraquezas de Salomão amontoou ouro como estanho e multiplicou prata como chumbo entregou os flancos às mulheres subjugou o corpo manchou a glória profanou a descendência a ponto de vir invocar a glória sobre a desculpe a desonra ou a cólera contra os seus filhos e a aflição por causa da sua insensatez o seu império foi dividido em dois de Efraim surgiu um reino rebelde por causa da infidelidade de Salomão que começou bem um homem sábio um homem temente a Deus mas deixou-se enveredar pelas vaidades deixou-se enveredar pelas suas fraquezas e assim o seu coração não pertencia mais somente a Deus ele não deixou de ser de Deus mas ele dividiu o seu coração e um coração dividido é um coração esfacelado seduzido pelo mundo deixou-se encantar mas Deus é Deus essa que é a maravilha que nos dá aqui o versículo 24 Deus não renuncia a sua misericórdia não enfraquece nem cancela suas palavras não deixa faltar aos descendentes do seu eleito na sua linhagem ou seja Deus não retira a sua bênção e a sua graça nós é que perdemos perdemos a fidelidade deixamos de caminhar na graça mas a palavra de Deus é a palavra de Deus e ela vai adiante independente de eu corresponder ou não meu coração é que perde quando eu não sou fiel a Deus a graça que muitas vezes era para mim ela vai para outro porque Deus não deixa se vencer em generosidade tamanha a sua misericórdia e a sua fidelidade muito bem nós vamos agora chamar o padre Antônio Xavier para que também esteja aqui conosco no estudo orante no estudo sagrado da palavra de Deus estamos nos aproximando do final do livro do Eclesiástico e essa sessão longa e muito bonita traz algumas informações super interessantes sobre a maneira de Deus conduzir a história o que se trata aqui é especificamente do louvor aos homens que foram instrumentos de Deus na conquista realmente da terra prometida na posse do reino e ao mesmo tempo aqueles que pela sua docilidade permitiram ao povo de Deus ter a posse dela por isso se começa com Josué e Caleb e depois se passa por aquilo que é o tempo dos juízes depois vem os reis e entra nessa fase tão bonita até chegar em Roboão que vai suceder Salomão interessante ver que todos esses homens foram marcados por grandes acertos mas a escritura não nos esconde o fato de terem sido também homens marcados por falhas que não é só a misericórdia de Deus que conduz a história mas conduz pessoalmente a vida desses homens fazendo com que eles também encontrando-se ali diante de Deus possam também pedir misericórdia e possam ter as suas vidas ali também redimidas por ele isso é bonito de ver a história realmente da salvação não é uma história construída a uma mão só mas Deus sempre se serve de homens sempre se serve de mulheres para que a sua vontade possa acontecer daí surge a importância da nossa docilidade de coração para que assim como Maria possamos dizer o nosso sim permitindo que a providência de Deus seja sempre eficaz que beleza aí o padre Antônio Xavier trazendo para nós riquezas da palavra de Deus só nos leva a ter um coração mais temente a Deus por mais sede e fome da palavra do Senhor Senhor nosso Deus nós queremos te louvar e te bendizer por todos os teus servos os profetas os homens e mulheres de Deus que são os nossos antepassados que nos deixaram um exemplo da fidelidade a tua palavra nós queremos olhar para Davi pedir aquele espírito que movia o coração daquela criança daquele adolescente daquele jovem daquele rei que te louvava sem cessar dai-nos também Senhor um coração que te louve que te exalte que te proclame como nosso único Deus e Senhor não deixai Senhor que tenhamos um coração dividido pelas seduções do mundo pelo amor aos prazeres mas dai-nos um coração um espírito fiel Senhor a tua palavra se caímos Senhor nos avante dos nossos pecados não nos deixe prostrar do Senhor nas estradas da vida nos coloque de pé Senhor nos coloque com o espírito de fidelidade que moveu o coração de Davi mesmo depois do seu pecado dai-nos uma verdadeira contrição verdadeiro arrependimento dos nossos pecados e nos mova Senhor sempre na direção dos teus mandamentos dos teus ensinamentos e da tua palavra que a tua bênção Senhor seja sobre nós e permaneça para sempre em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo teu é o reino o poder e a glória para sempre ao Senhor todo o nosso louvor ao Senhor toda a honra toda a glória e todo o reconhecimento Deus abençoe imensamente você e eu te espero no nosso próximo programa A Bíblia no meu dia a dia Tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play A Bíblia A Bíblia A Bíblia A Bíblia